Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui, no mini índice no mini dólar para o nosso EAD da B3, o link do nosso EAD está na descrição, é só entrar. Nosso grupo também, com o material selecionado também, está na descrição, é sobre corretora, sobre todas as, tudo que precisa aí, está tudo na descrição. Lembrando que só para inscritos os vídeos aí da nossa playlist, você tem que se inscrever para estar assistindo os vídeos, senão os vídeos não aparecem para vocês. Bom, vamos aqui ao nosso estudo aqui no mini índice, o que a gente pode ter aqui? Podendo ter um preço aqui, trabalhando essa região aqui, tá? Iniciando, se ele iniciar aqui, testando aqui, rompendo esse ponto aqui, podemos buscar esse ponto, não ultrapassando esse ponto, ele pode voltar a buscar baixo, tá? Não rompendo esse ponto, ele pode fazer um teste aqui, ele pode voltar aqui, esse ponto, ficar trabalhando aqui. Se ele abrir já com gaps, se ele abrir com gaps, rompendo esse ponto aqui e não voltando, ultrapassar esse ponto, a gente vem buscar esse ponto aqui, onde ele pode oscilar e se ele ultrapassar essa região aqui, ele pode às vezes vir testar esse ponto aqui ou além, né? Testar aqui o além, acumular um pouco aqui, ultrapassar e vir buscar essas máximas aqui, tá? Abrindo acima desse ponto, a gente segue com ele, só tomar cuidado para uma situação. Se ele abrir aqui acima e vir testar e não voltar mais isso aqui, a gente vem direto abaixo aqui, tá, pessoal? Atenção a isso aí, tá bom? Presta atenção e vamos aqui, vamos aqui para o dólar. Começar aqui no dólar, é, antes de mais nada também, eu tô com treinamento online aí, ó, para o Utenscalp Bad Boy, pessoal manda aí muito e-mail para mim, é, querendo saber informações. É, o Bad Boy é estratégico, né? Vou fazer estratégia longa, palvos longos, tirar esse medo de operar aí, galera tem muito medo de operar, então é visando isso aí, tá? E para quem quer fazer o ações, a gente fez, pediram promoções, não sei o que, por causa de quarentena e eu tô vendo muita oportunidade boa em ações, tá? Para quem já quer ter um dinheiro e quem quer fazer, principalmente também quem tá no EADB3, aproveitar a grana que tá fazendo lá no EADB3, para colocar em ações, para colocar em outro lugar, deixar o dinheiro rendendo em outras, o mesmo dinheiro que você tá fazendo, fazendo, ele render de outras formas também. É, para você estar estudando aí enquanto o mercado der uma, vai dar uma, provavelmente pode ser que ele dê uma queda boa aí, né? Então nesse espaço de tempo você vai ter uns dois, três meses pagando só aquela taxinha de um mês ali, pouco ali, né? Um mês assim, é um pouquinho, é o que eles calcularam lá, os administradores aí. Tá lá no site, aproveita, terça-feira encerra, tá? E não vai ter prorrogação. Só que eu fiz outra coisa dentro desse pacote aí, eu conversei com o pessoal, então quem se inscrever agora, na hora de renovar, quem renovar, vai renovar com o mesmo pacote de trimestral, tá? E renovar depois, renovar com o pacote de trimestral. É, com o mesmo preço, tá? Por quê? Porque a intenção é vocês aprenderem a ganhar dinheiro e enriquecer, cara. A ideia é essa, tá? Principalmente a galera minha aí, forte aí, que tá na B3, fazendo muita grana. A ideia é vocês crescerem e enriquecer, não só tá na bolsa ali só por brincadeira, fazer um dinheirinho, tá? É para fazer dinheiro de verdade, tá bom? Vamos aqui no dólar aqui. O que a gente tem para o dólar? Aqui o dólar é o seguinte, é, rompeu esse ponto aqui, rompeu esse ponto aqui, a gente tenta vir buscar esse ponto aqui, lembrando que ele pode ficar oscilando nessa região aqui, tá? É, se ele abrir normal aqui no ponto dele, ele pode vir dar uma testada nessa região aqui, voltar e continuar alta, tá? E ficar trabalhando aqui, tá? Ficar trabalhando nesse ponto. Se ele tiver bem, 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 se ele não tiver bem forte, a partir desse ponto ele trabalhar aqui, ele pode voltar a cair nessa região aqui, ou mais, tá? Ou voltar aqui ou mais, voltar a cair abaixo aqui, tá? Vamos observar essas situações, tá? Se ele continuar alto aqui, beleza, que ele volta a fazer o pullback, ele volta a fazer o pullback na região aqui, ó. Se ele voltar aqui, lateralizar aqui, ultrapassar aqui, a gente vai voltar buscar esse ponto. Lembrando que ele pode vir aqui antes, tá? De fazer isso aí, ele pode vir aqui antes de voltar a buscar uma alta, tá bom? Isso se ele ganhar alta, tudo dependemos dele passar desse ponto. Não passou desse ponto, o dólar vem pra baixo, tá? Tá no ponto de incógnito aqui, esse ponto, depois esse ponto é o ponto principal. Esses pontos aqui pontos onde tem repito de preço, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos prestar atenção, amanhã evite um pouco a abertura, vai voltar quem tá com EAD com a gente aí, a gente consegue segurar pra nos ferrar na abertura. Mas se você deixar o mercado se definir aí, lá por 10,20 aí, você vai ter 10,20, ou se não quiser pegar a Dow Jones, né? Lá pelos 10,40, 45, você consegue fazer um trade bom, tá bom? Pessoal, isso aí. Outra coisa, muitos e-mails, tô recebendo, recebi 430 e poucos e-mails ali, é... Pessoal que não acreditava na bolsa, mas agora acredita. Eu vou falar uma coisinha pra vocês, vocês só tão acreditando porque é a última opção que vocês tão tendo, tá? É... Não adianta a gente se enganar, tá? Todo mundo que desdenhou a bolsa, agora tá sendo obrigado a vir pra bolsa e estudar. Então, agora a opção de vocês é o seguinte, estudar bastante, só que como tá em situação emergencial, dê seu jeito de acelerar seu passo, tá? Da forma que você achar que é certo, tá? A gente tem um EAD com acompanhamento diário, aulas diárias e tudo mais, pra justamente fazer isso aí, e é isso que a gente tá fazendo. Se quiser entrar no EAD lá, tá? Se não, você vai ficar na dúvida disso ainda. Eu sei bem que as pessoas agora não tomam muita dúvida, elas estão querendo acelerar o processo. Só que eles querem acelerar do jeito de vocês. Do jeito de vocês não funciona muito, nunca funcionou. Se tivesse dúvida, estava certo. Agora é a única opção. Estudem, tá bom? Estudem. Principalmente quem desdenou. Quem desdenou no passado, agora, vai ter que estudar. Infelizmente, você foi pela cabeça de outras pessoas, estava vendendo coisas pra vocês, e hoje não. Hoje você vai depender disso aí. Tomara que você consiga, tá bom? Tomara que vocês consigam, tá? Porque o negócio tá ficando ruim, nem começou a ficar ruim ainda. Vai ficar muito ruim, tá bom? E tomara que vocês dêem tempo e vocês conseguirem ter resultado aqui o mais rápido possível. Estudem, se dediquem. Eu deixei o material selecionado pra vocês, tá? Gratuito, pessoal. Selecionado, gratuito aqui. Tá no link na descrição do grupo. Entrem no grupo, já tem um linkzinho. Olha lá nas mensagens ali, tem um linkzinho. Aproveita. Aproveita esse treinamento que tá tendo aí do... Do Scalp Bad Boy. Vai te adiantar muito o seu passo aí, tá? Vai estudando, vai estudando os vídeos, tá? Tem muito vídeo pra você estudar, que daqui a pouco você sozinho, você acha o caminho da coisa. Tá? Você vai conseguir. Você tem que estudar bastante, tá? Limpa a cabeça de muita formação. Vamos estudar pra ganhar dinheiro. Esqueça as notícias, esqueça as mensagens. Para de assistir televisão. Para de assistir gente que só fala de política. Tá? Porque vocês vão ficar louco, velho. Vocês vão ficar louco. Eu vejo muita gente ficando louca já por causa de política, por causa dessas porcarias. Tá? Toma muito cuidado com isso. Isso aí vai minar tua cabeça e você não vai conseguir resolver seu problema. Porque o negócio é sua família e você. O resto é... O resto é resto. A gente não pode se preocupar com o interesse do político, com o interesse desses caras. Eles só pensam neles. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto. E... É isso aí. Boa semana pra todos. E pessoal DAD e Utenscalpers, vamos arrebentar essa semana e... Desde segunda-feira, tá? Começar o mês regaçando. E ó... Não esqueça de pagar a DARF, tá? Galera tava perguntando de DARF, não esqueça de pagar a DARF aí. Tá bom? Valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Dedinho, dedinho ainda estamos juntos Curte e compartilha Valeu galera, beijão Valeu